O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda, medo sem mudar A paz e luta e cor, que bom que você chegou pra sonar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi